Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira, já pessoal aqui ó, mais uma semana que passou voando, teve até uns inscritos que me disseram ontem, Maurício já estamos no final de semana de novo assim, está voando eu falo com minha esposa todos os dias isso, minha esposa fala ó, está voando demais o tempo está muito rápido era para ser terça-feira hoje e é sexta já, então enfim, está voando o tempo pessoal, está indo muito rápido a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente tem que fazer está voando mesmo antes de começar o vídeo, deixa teu like comenta aí, compartilha aquelas coisas que tu sabe muito bem que eu falo todos os dias e vamos para mais um vídeo aqui no canal, pessoal eu vou falar hoje faz um tempinho que eu não falo sobre religiões aqui diretamente em vídeo e me chamou a atenção esse vídeo que a minha própria esposa me mandou de um vídeo viral aí, de uma bispa e a gente sabe, pessoal que as pessoas podem tentar achar várias brechas essas coisas se é que elas querem tentar achar uma brecha na Bíblia mas ela nem poderia estar fazendo aquilo ali mas é uma religião nada tem a ver com a Bíblia que as pessoas ainda acreditam que estão ligadas essas coisas não a igreja evangélica usa a Bíblia é diferente assim como a igreja católica também usa a Bíblia mas elas não praticam o que está ali eles não praticam o evangelho do reino pessoal eles não praticam o evangelho do reino por exemplo eu vou fazer um vídeo agora sobre a bispa Naline que ela está bem famosa aí no tiktok pelo que eu vi tem quase 100 mil inscritos e obviamente o que eu vou falar aqui isso aqui não é bíblico como eu nem preciso abrir minha boca eu acho que vocês já vão identificar nem preciso abrir minha boca mas eu vou abrir mesmo assim e vai alguém sei lá vai vir alguém falar pelo menos ela está fazendo tal coisa eu não estou julgando tal coisa eu não eu não estou falando se ela ora pelas pessoas eu não estou falando se ela dá comida para as pessoas como todas as religiões sabem fazem vocês sabiam disso muitas pessoas de muitas religiões fazem a mesma coisa então isso não é justificativa por exemplo que os evangélicos falam pelo menos ele está dando comida várias religiões fazem isso várias tá e eu não estou falando sobre isso isso é obrigação das pessoas como cidadão certo hoje eu vou apontar algumas coisas aqui que estão equivocadas e tem uma um um sincretismo absurdo um sincretismo gritante que só eu aqui no youtube falo já desde o primeiro vídeo praticamente que eu postei acho que no segundo terceiro vídeo que eu postei eu já mostrei isso aí que tinha um um sincretismo muito forte entre a igreja evangélica e as entidades de religiões de matriz africana sim pessoal sim se tu chegou no canal aqui pela primeira vez tu vai ver muitas semelhanças eu vou usar alguns vídeos dessa bispa aqui pra gente fazer um react e vou usar um vídeo de uma entidade de religião de matriz africana vou fazer uma comparação pra gente ter uma uma compreensão em cima disso pra ver se não são um mesmo tá parece loucura pra alguns as pessoas estão chegando aqui parece loucura tá mas não é pessoal tá não é e eu não tô criticando quem é do do candomblé não 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 mesmo eu tô dizendo que tipo não é bíblico eu sigo a bíblia meu direito é meu direito eu tô criticando quem é cristão e imita coisas que estão fora da bíblia é só isso que eu tô fazendo aqui é só isso que eu sempre fiz quem tá com a bíblia na mão usando a bíblia é que tem que ser cobrado compreendem? vamos lá então pro primeiro vídeo aqui deixa eu compartilhar aqui o perfil dela esse perfil viu aqui ó lá no tiktok reza uma lenda aí que o youtube não gosta que fale tiktok mas eu falo aqui não tô nem aí é bispa na naline bispa naline aí ela tem vídeos aqui esse aqui por exemplo aqui viralizou 4 milhões de visualizações tem outro de 299 mil visualizações todos eles estão naquelas incorporações gospel lá não lembro como o nome manifestações do poder do espírito santo como eles chamam eu acho que eles deveriam ao menos assumir que são entidades de religiões de matriz africana que tá manifestando ali ao menos isso eles deveriam assumir porque todos todas as pessoas que são dessas religiões estão nesses vídeos dela aqui falando isso é pessoal pessoal do candomblé pessoal da umbanda aqui o pessoal tá comentando tá e vamos aqui para o primeiro vídeo que é esse aqui que ficou vou reagir primeiro esse aqui tá e depois a gente reage os outros aí tem muita coisa aqui pessoal tá pra gente pensar hoje aqui tá tem muita coisa pra gente pensar cadê aqui o primeiro vídeo pra gente fazer essa cadê aqui olha só isso aqui pessoal esse foi o vídeo dela que viralizou uma como é que eles chamam a manifestação do espírito santo tá vamos lá demorando e aí e aí e aí É o mesmo padrão, né? A gente vai ver aqui o mesmo padrão De a batida Aquela E isso é um padrão, pessoal Isso é um padrão Eu já falei isso em outras lives Em outros vídeos É um padrão De De frequência De frequencialização E isso Muitas religiões usam, pessoal A igreja evangélica usa Já há muitos anos E o que as pessoas não conseguem Assimilar É o seguinte Quando tu vê isso aqui Por exemplo, essa manifestação Da religião dela As pessoas vão lá pra Bíblia e tentam achar isso E não acham É só esse o problema, pessoal É só esse, porque quando ela manifestar A religião dela Vocês nunca venham falar nada De pessoas do candomblé Do espiritismo Vocês nunca venham falar nada Por quê? Porque eles não estão com a Bíblia na mão O problema é de cada um, pessoal Cada um que se vire com a sua fé Agora, isso aqui Isso aqui tá errado Isso aqui tá errado Isso é colocado Na cabeça do povo Dito cristão Aí com uma coisa correta Entendeu? Uma coisa correta Bíblica Né? E, tipo Me chama muito a atenção Aquela questão Esses pulinhos Essas giradas Aí E é Inacreditável Inacreditável Eu não Sinceramente Não vi nada Disso Em tudo que eu li Na Bíblia E Eu não consigo imaginar Os Os apóstolos Assim Os discípulos Assim O apóstolo Paulo Ele disse pra gente ter Um Pra gente fazer um culto sóbrio Racional Racional E logo os evangélicos Ainda que 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 falam isso Que eles meio que Quase idolatram Paulo E Eles não conseguiram Absorver isso Né? Vamos ver os comentários Aqui Desse vídeo Ó Olha só que coisa Enquanto eu passo o vídeo Aqui a gente tem como Baixar o volume Não Pera aí Deixa eu abrir Aqui Eu Eu vou tirar o volume Aqui Enquanto rola o vídeo Vamos ver os Comentários Que interessante Aqui ao lado Pessoal Tá? Não sei se vai aparecer Pra vocês Mas aqui Eu leio Fui ver como Eu passo na rua E vejo E ia jurar Que era do Candomblé Que incorporação linda Eu nunca vi Eu nunca vi Na minha vida Ela disse o seguinte Jura que eles não percebem A semelhança? Fico indignada É pessoal As pessoas enxergam As pessoas enxergam Por que? Por que pessoal? Porque isso aqui É uma incorporação Entendeu? É uma incorporação Ó Yansan chamou Algum no final Que lindo Deixando de lado O meu lado Macumbeiro Podemos notar Que no fim das contas A espiritualidade É uma só A gente que segrega A semelhança É 100% real Ela tá falando ali É Candomblé evangélico? Ué Eu pensei que era coisa Na minha cabeça Isso de Que eu fico atacando A igreja Coisa e tal Tá aí ó É Candomblé evangélico? Gente Igualzinho Candomblé Gente É sério Não consigo sentir Nada da presença Do Espírito Santo Como alguns comentários Qual a entidade? Se tirar a batida Da música O mistério continua Se tirar a batida Da música Que o mistério continua Pois é Essa aqui foi boa Quando eu era criança Sempre me questionava Por que as pessoas Da igreja Dançavam igual Candomblé Sendo que criticavam Tanto eles É uma boa pergunta Onde fica esse centro De Quimbanda? Eu entendi Que a pessoa Sai da Macumbo Mas é difícil A Macumbo Sair da pessoa Onde fica esse terreiro? Isso aqui Isso aqui no perfil Dela Isso aqui no perfil Dela Me diz Como isso é diferente Da Umbanda E do Candomblé O povo cometendo Blasfêmia No comentário É porque Não enxerga Gente É culto ou Gira de Exu Estou confusa A mulher falando Quer dizer Quando você Quando é vocês É espírito De santo de Deus Agora Pois é Ali O que ele falou Quando é vocês É espírito santo De Deus Agora quando é nós Macumbeiro É do capeta O cara está falando A menina está falando Se observarem bem É a mesma batida E dança dos terreiros Mas enfim Ela falou Que é Dessa Entidade Ali Vamos dar uma olhadinha Novamente Aqui Presta atenção Na batida Pessoal Tá Aí já viu Tá Agora Vamos ver Aqui Essa Entidade Que ela falou Cadê Aqui Consegui Deixa eu ver Esse Eu só Eu só vou tirar Aqui O som Porque isso aqui É gravado Então Aquele outro Ali não é gravado É tocado ao vivo E tal Bem E aqui É gravado É um som gravado E está Ali a A pessoa Com a entidade Ali Dançando Opa Aqui Olha lá Isso aqui é A dança Da Ian Sun Falando Caramba Caramba Eu estou Olhando Aqui ao lado Aqui Porque está Aberto O tiktok Aqui ao lado E estou Compartilhando O vídeo Aqui para vocês E aí tem Um comentário Da moça Que disse Sério que eles Não percebem A semelhança Eu já percebi Isso pessoal Há tempo É Muito parecido A tudo aquilo Que a igreja evangélica Faz Eles copiam Olha lá Né Mas Vamos agora Para outros vídeos Aqui Que eu achei Aqui nesse Nesse perfil Tem vários Aqui pessoal É Assim Incrível Sabe Como que é A semelhança Aqui Olha aqui Presta atenção Na batida Só Presta atenção Na batida Só isso Pega 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 Eu só gostaria de saber o seguinte Cadê isso? Porque isso tem que vir de algum lugar Esse sino Porque eu sou um cara que eu tô Que eu tô ensinando a Bíblia Eu tô pregando a Bíblia E eu não vejo isso na Bíblia Eu não consigo encontrar isso na Bíblia Eu só gostaria de encontrar isso porque Eu aprendi diferente Mas vamos lá pra Outro vídeo aqui porque Tem coisa assim que vai Só vai Só vai piorando Aqui ó Nota é batida Olha só É a mesma coisa E geralmente é a hora Que o Espírito Santo chega E gira, 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 girou Até as roupas não parecidas Parece repetitivo, pessoal Mas cadê o evangelho aqui? Hein? Eu tô perguntando pra ti aí Que frequenta denominações Cadê o evangelho aqui? Porque eu repito isso Às vezes parece muito repetitivo Alguns vídeos, né? Tipo, muitos Mas desde fevereiro de 2020 Eu posto vídeos no YouTube E eu faço essa mesma pergunta Cadê o evangelho aqui? As pessoas podem falar Que eu tô repetindo Mas por que que eu tô repetindo? Por que será que eu tô repetindo? Porque não tô vendo mudança Eu, só eu aqui Que eu prego o evangelho Do reino O culto sóbrio Ao pai Sem loucura Olha isso aqui E de novo A batida A batida, pessoal O pessoal que não gosta de Cara, só presta atenção Em letra de música Apenas na questão de As letras Eu faço as análises Ali nas lives De quinta Muitas vezes é letra Muitas vezes é o clipe Eu analiso a vida do artista E tal Mas O crente geralmente Ele fica Meio chocado Apenas com a letra E não presta atenção Na frequência E não presta atenção Na sintonia Em religiões Que tem A incorporação E essas Mediunidades Vamos dizer assim Elas precisam De sintonia Precisam de frequência E as religiões De matriz africana São assim E me chama atenção A igreja evangélica Usar exatamente A mesma batida Frequencial A mesma Ouça A gente A gente A gente A gente A gente Andando para a frente Andando para a frente E eles estariam em casa 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 E lá em casa da bolinha E lá em casa da bolinha E tiram em casa Bueno, eu acho que vocês já viram aqui Dá uma olhadinha tem um perfil aqui, tem os vídeos aqui o perfil onde eu pesquisei como era aquela entidade e aqui eu coloquei já que na questão pessoal de cultuar de cultuar de louvar de revelar de falar em língua desconhecida não estranha em língua desconhecida, idiomas sabe que te ensinaram aí que é que é língua estranha, não tem nada de língua estranha é língua desconhecida são idiomas isso idiomas compreensíveis, idiomas humanos 1 Coríntios 14 que fareis pois irmãos quando vos ajuntais cada um de vós tem salmo tem doutrina tem revelação tem língua tem interpretação faça-se tudo para edificação e se alguém falar em língua desconhecida faça-se isso por dois ou quando muito por três e por sua vez e haja intérprete o que é um intérprete pessoal? é alguém que fica ouvindo loucura? não não eu por exemplo quando eu morei na Argentina a minha esposa falava alguma coisa com alguém no comecinho lá antes de ela aprender melhor ela falava alguma coisa com alguém sei lá com qualquer pessoa na rua ou que fosse na nossa casa e essa pessoa falava em castelhano em espanhol e ela não compreendia e aí eu era o intérprete é assim pessoal é simples assim falar em línguas falado aí na eu já fiz já fiz várias lives sobre isso várias várias nesse canal tem um outro canal falar em línguas pessoal sim é bíblico mas não é isso essa essa loucura não tem nada disso é sóbrio a gente está falando do criador que capacita a pessoa a falar em uma língua desconhecida uma língua que não é dessa pessoa idiomas humanos e tem que ter intérprete tem salmo tem doutrina tem revelação tem língua e as pessoas leem isso aqui imagina uma igreja evangélica e não não tem nada a ver com a igreja evangélica faça-se tudo para edificação vocês viram alguma edificação aqui a não ser a que estava cobrindo todas as pessoas que é uma edificação de tijolo de cimento né talvez de concreto não sei como foi feito o telhado mas se não houver intérprete esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus e fale dois ou três profetas e os outros julguem mas se o outro quem estiver assentado for revelado alguma coisa cale-se o primeiro porque todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam consolados e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas porque Deus não é Deus de confusão senão de paz como em todas as igrejas dos santos as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar mas estejam sujeitas como também ordena a lei está muito claro pessoal eu poderia seguir aqui o vídeo ficar mais longo ainda aqui faça-se tudo decentemente e com ordem decentemente e com ordem uma crítica para edificar a bispa Naline eu não estou vendo nada aqui de como fala Paulo aqui decentemente com ordem eu estou vendo coisas de confusão aqui aqui está falando porque o Criador Deus não é Deus de confusão senão de paz eu sinceramente pessoal não estou vendo nada disso aqui eu estou vendo um sincretismo uma mistura uma mescla nada 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 a ver com bíblia o vídeo foi um pouco longo hoje pessoal mas foi necessário porque tem muita gente que cai nesse engano aí sim esse sincretismo essa mistura está acontecendo há muito tempo e é proposital isso proposital então compartilha esse vídeo aqui naquele teu grupo evangélico da família aí compartilha que vai dizer que eu vou atacar a igreja para eles ao menos pensarem para eles refletirem um pouquinho e que eles não fiquem apenas em 1 Coríntios 14 26 para pensar que eles abandonem algumas coisas aí e foquem no evangelho foquem no evangelho do reino que foi a ordem do salvador para a gente seguir o evangelho do reino tem que ser pregado a toda criatura compartilhe isso aqui no privado compartilhe em grupo para chegar compartilhe várias vezes no whatsapp para algumas pessoas no telegram no facebook instagram onde tu puder para que chegue a muitas pessoas deixa teu like aí comenta compartilhe como já falei espero que tenha gostado do vídeo hoje à tarde lá pelas 4 horas da tarde vídeo aqui no canal no máximo as 4 horas da tarde vídeo bíblico e no fim esse aqui acabou sendo vídeo bíblico também para tua edificação para que eu possa te ajudar em em alguma coisa pessoal porque os dias estão bem estão bem bem estranhos aí dá para se dizer assim e quem quiser ajudar o canal aqui colaborar com o canal e conhecer algumas coisas que eu não posso mais falar no youtube muitas pessoas não podem também me chama no whatsapp aqui que a gente conversa eu mesmo vou te responder no whatsapp esse whatsapp que as pessoas me reclamam que nesse número não existe não existe se tu não colocar o prefixo se tu não botar o prefixo não vai adiantar nada então coloque o prefixo mais 5 4 na frente porque é um número argentino eu acho que é só isso se tu não quiser pelo whatsapp pode mandar pelo e-mail aqui e mais tarde então vídeo pessoal lá no canal 2 que é esse aqui do whatsapp que eu te disse se tu quiser colaborar com o canal só se tu puder e se tu quiser conhecer um conteúdo diferente me chama lá e de tardezinha aqui vídeo neste canal vídeo bíblico caminhando na rua como faço sempre esse vídeo de hoje espero que todos tenham gostado se a gente não se vê amanhã bom dia boa tarde boa noite que o criador abençoe a todos tchau tchau